Me identifiquei com você Discreta, direta, mente aberta Foi um prazer te conhecer Foi a minha viagem Nem me importei com o preço da passagem Seu sorriso é uma viagem Seu jeito é mó onda Merece a homenagem Foi a melhor viagem Nem me importei com o preço da passagem Seu sorriso é uma viagem Seu jeito é mó onda Merece a homenagem Quando eu te vi te achei tão linda Quando conversei te achei mais ainda Postura e cultura não é pra menina Menina não é mulher e mulher não é menina Que rosto de princesa De carinha de santa Mas todo mundo beija Mas todo mundo transa Pode ser do sul, norte, leste, oeste Todo mundo ama Todo mundo beija Todo mundo transa Eu sei que você pensou o que eu pensei Na hora não viu mais tudo bem Não era pra ser nada E foi além Mas quando eu voltar você vem A gente sai Pra qualquer lugar que tu quiser A gente vai A gente sai A gente sai e conversa mais Fica um pouco mais Bebe um pouco mais A gente sai e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Que rosto de princesa Que carinha de santa Todo mundo ama Todo mundo beija Todo mundo beija Todo mundo transa Todo mundo beija Todo mundo transa Todo mundo transa Todo mundo transa Todo mundo beija Eu sei que você pensou o que eu pensei Na hora não viu mais tudo bem Não era pra ser nada E foi além Eu sei que você pensou 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 que a Nintendo pensou que você 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 pensou que você